A Assembleia Legislativa recebeu a exposição fotográfica O Caminho do Olhar, que pode ser visitada no espaço Heróis de 32, até o próximo dia 27 de abril. A exposição faz parte do projeto São Paulo da Garoa, que através da plataforma Instagram ganhou popularidade por reunir fotos de autores desconhecidos. Vitor e Natália são marido e mulher e saem juntos fotografando toda a cidade de São Paulo. Vou começar por você, que eu sei que em casa quem manda é Natália, é isso? É, geralmente, né? E na fotografia, quem é que manda? Ele que manda, ele que começou primeiro, ele que me ensinou. Como é que foi esse início? Eu comprei a câmera, fui meio autodidata e aí depois que eu acostumei com os mecanismos, eu fui passando todo o meu conhecimento para ela e ela assimilou e hoje ela faz fotos tão bem ou às vezes até melhor do que eu. Como é que vocês decidiram pelas paisagens, pelos locais? A gente começou a sair pela cidade para treinar fotografia e aí fomos indo nos principais pontos, na Avenida Paulista, Marginal Pinheiros e fomos fazendo assim, o pessoal foi gostando, a gente começou a publicar na rede social e foi assim que a gente começou. Masp, Estação da Luz, Pátio do Colégio, importantes pontos turísticos da cidade de São Paulo estão representados pela ótica de diferentes olhares. É o caso do arquiteto Vinícius Pavim, sua profissão interferiu no caminho do olhar sobre o CEA GESP. Na foto você pode ver que existe uma cidade elitizada na direita e uma favela na esquerda e eu tentei realmente colocar tudo isso dentro da foto, então você tem o CEA GESP, a feira acontecendo ali dentro, que por si só ela é muito bonita, só que também tem essa cidade que está por trás do CEA GESP e o CEA GESP mostra a cidade em volta, então você tem essa questão dessa cidade que é São Paulo, que ela é toda diversa. A exposição também contempla a valorização da foto impressa. É bem diferente a fotografia no papel da fotografia digital, acho que a gente tem muita oferta da fotografia digital e às vezes acaba sendo uma coisa muito rápida e quando a gente tem a fotografia no papel a gente demora um pouco mais olhar, analisa um pouco mais a harmonia, as cores, então é bastante interessante essa possibilidade de olhar no papel. E foi através do papel fotográfico que os olhos do senhor Antônio viajaram através dos tempos, trazendo muitas saudades. Foi uma grande alegria, uma satisfação poder identificar numa foto, onde o objetivo seria o pátio do colégio, a minha sala, onde iniciei minha carreira de engenheiro agrônico no Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura. Minha sala está exatamente lá no décimo andar, bem de frente com a foto. Mostra para a gente aqui. Aqui a minha sala, olha, eu fui, era um cargo de confiança do secretário da agricultura em 1963, vale a pena ter uma recordação muito gratificante. E aí